Saravá nosso pai Oxalá! Saravá! Rei de todos os terreiros! Saravá! Oxalá Beu! Eu vi brilhar Eu vi brilhar A noite onde eu vi brilhar Eu vi brilhar Eu vi brilhar A noite onde eu vi brilhar É uma luz É uma luz É uma estrela Nosso reitorial É uma luz É uma estrela Nosso reino acalá Ele vem, ele vem, voa lei, voa lei, fazer paz e amor a quem não vai ver. Ele vem, ele vem, voa lei, voa lei, voa lei, fazer paz e amor a quem não vai ver. Eu vi brilhar, vi brilhar, a noite onde eu vi, eu vi brilhar, eu vi brilhar. A noite onde eu vi brilhar, 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 eu vi bril Ele vem, ele vem, do além, do além, pra ver paz e amor aqui no mundo faz bem. Ele vem, ele vem, vai de todo mundo, ele vai aos calais, vai de todo mundo, ele vai aos calais. Ele vem, ele vem.